Bem-vindo de volta ao nosso baú. O vídeo de hoje traz alguns fatos mais que incríveis sobre o passado e a origem de Tila, a capitã da guarda do Palácio de Eternos e melhor amiga de Adam, o nosso He-Man. Se gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, partiu para a Eternia! Criada por Donald F. Glutt, Tila foi uma das primeiras personagens planejadas para a coleção de bonecos originais do He-Man e os Mestres do Universo. Entretanto, os executivos da Mattel não estavam lá muito animados para acrescentar uma personagem feminina à sua linha de brinquedos para meninos. É aquela cabeça antiga dos anos 80, eu sei. Mas depois de muito insistir, Glutt conseguiu convencê-los de que a boneca poderia ser lucrativa e que, inclusive, poderiam usar a mesma forma para uma nova linha de bonecas direcionada ao público feminino. Será que foi aí que surgiu a motivação para a criação de She-Ra? A Descoberta de She-Ra Em uma entrevista em 2007, Donald F. Glutt revelou que o nome de Tila veio de histórias infantis e indianas. Quando ele era criança, assistia programas de auditório em preto e branco, onde essas histórias eram encenadas. O protagonista desses contos era um garoto elefante chamado Gunga Han. Em suas aventuras, ele costumava ser acompanhado por um cavalo, cujo nome era Tila. Essas histórias despertaram o interesse de Glutt pelo universo da fantasia. Então, ele decidiu batizar um de seus personagens em homenagem às memórias de infância. Curiosamente, o ator que interpretava Gunga acabou se tornando um dos produtores de Himen e os mestres do universo. Quando a linha de brinquedos foi lançada, a Mattel preparou uma série de mini quadrinhos para explicar a origem de seus personagens. Aqui, Tila era uma deusa guerreira, uma lutadora capaz, imbuída dos espíritos de grandes guerreiros falecidos há muito tempo. Ela vagava pelas paisagens desérticas de Eternia, montada em um unicórnio e era uma amiga leal de Himen. O espírito de Grayskull revelou a Tila que um dia ela se tornaria a guardiã do castelo de Grayskull, um título que ela disse que ficaria honrada em aceitar. Na segunda leva de quadrinhos de 1982, na publicação O Conto de Tila, a gente conhece mais sobre o passado da guerreira. Lá é mostrado que 20 anos antes, Esqueleto capturou a deusa, uma divindade eterniana encarregada de manter a ordem natural e proteger o castelo de Grayskull. Ela também se chamava Tila. Esqueleto então fez um clone dela, usando um artefato antigo. Seu plano era criar uma versão maligna da deusa. No entanto, esse clone foi resgatado por Mentor e cresceu para se tornar a nossa Tila. Depois dessa segunda leva de quadrinhos, essa história de clone foi abandonada. Ao invés disso, ela se tornou apenas uma criança adotada por Mentor, versão que foi destaque na série da Filmation de 1983. Na versão da Filmation, Tila é adotada por Mentor, mas com algumas mudanças no enredo. Aqui, Duncan, o nome verdadeiro do Mentor, resgatou a menina quando ainda era um bebê, no meio de uma perigosa missão para proteger Zoar do temido aquático. Acontece que o imponente falcão era a forma animal da feiticeira do castelo de Grayskull, que suplicou que o Mentor cuidasse da garota como se fosse sua filha. Para que Tila não corresse perigo, a feiticeira fez de tudo para manter a linhagem encantada de sua filha em segredo. Ela chegou até a apagar sua mente, quando a guerreira desvendou o mistério no episódio A Origem de Tila. Fazendo juiz a sua linhagem, Tila chegou a assumir o posto de feiticeira do castelo de Grayskull em um episódio da animação original. No episódio Triunfo de Tila, sua mãe é enviada para outra dimensão pelo cara de osso esqueleto, e o espírito de Grayskull convoca Tila para assumir seu lugar de direito como feiticeira. Em uma das últimas produções de Mestre do Universo, chamado Salvando a Eternia, Tila fica furiosa ao descobrir que esse tempo todo a identidade secreta do He-Man era o Principiada. Na animação original, ela tinha uma relação bastante ambígua com o rapaz, o que acabou azedando a relação dos dois. Também pudera, né pessoal? Ela via o Principiada quase como um irmão mais novo, sempre criticando as escapulidas do rapaz para fugir do trabalho, sua falta de coragem e suas fugas do treino. Enquanto a versão bronzeada do guerreiro, o He-Man era alvo de seu respeito e de seus desejos mais profundos. Tila nutria uma paixão por He-Man, dando aquelas flertadas com o guerreiro em diversas ocasiões. Dá para entender o choque que foi para ela descobrir que os dois eram a mesma pessoa, né galera? Em 1987, He-Man e os Mestres do Universo chegou a ser adaptado para um filme live-action. Inclusive tem vídeo sobre essa produção aqui no canal. A versão de Tila que aparece no longa era completamente diferente do que a gente vê no desenho. A começar pela aparência, que trocava os cabelos dourados por castanhos, e a armadura tradicional por trajes cinzentos, meio futurista. Ah, sua personalidade também era bem mais séria e teimosa, com poucas demonstrações de humor. E por incrível que pareça, sua arma era uma pistola laser, e ela era vegetariana. Motivo dessa preferência gastronômica, eu não faço a mínima ideia. Nessa versão para as telonas, rola até um ciuminho quando He-Man se aproxima da personagem Julia Winston. Você tiveram sorte? Não tanto quanto você. Mas ainda assim, Tila permanece leal ao guerreiro de Grayskull. Em As Novas Aventuras de He-Man, aquela tentativa frustrada de inovar a série dos anos 90. He-Man e Esqueleto são transportados para outro mundo, Primus, governado pelo mestre Sebrian e sob o risco de ser invadido pelo Carrasco e seus mutantes, que desejam dominar o universo, e são aliados de Esqueleto. Inclusive, Tila deu as caras em Primus para uma visitinha, em um episódio em que He-Man sofria com a saudade de casa. Nesse episódio, a feiticeira aproveitou uma rara oportunidade para abrir um portal do tempo e enviar Tila a Primus, para um reencontro com He-Man, que ficou muito feliz em ver sua velha amiga. Nessa versão, Tila foi retratada com longos cabelos loiros, numa homenagem aos mini quadrinhos em vez de ruivos, e usavam a malha rosa. E aí, aprovou o visual da beldade? Junto com He-Man, Esqueleto, Feiticeira, Rei Rando e Rainha Marlena, Tila foi um dos únicos personagens clássicos que apareceram em As Novas Aventuras de He-Man. A filha de mentor foi uma das, se não a grande protagonista de Mestres do Universo Salvando Eternia, de 2021, lançada pela Netflix e criada por Kevin Smith. A série revela não apenas os segredos da identidade de He-Man para Tila, mas também a leva a descobrir e abraçar seu destino como a feiticeira de Grayskull. E ao contrário de sua mãe, nessa nova versão, Tila é capaz de driblar a força da conexão com Grayskull para que ela possa viver uma vida fora do castelo. Aqui também sua verdadeira ascendência é revelada, com seu pai Duncan, que não é adotivo como nas outras versões, e sim um verdadeiro genitor da guerreira. E aí, curtiu essas curiosidades sobre Tila? Da hora, né? Se gostou, deixa aquele poderoso like e se inscreve no canal para mais conteúdo de Mestres do Universo e outras joias da cultura pop. Continua maratonando o canal e te encontro no próximo vídeo. Um abraço!